O Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, deu início aos atendimentos presenciais. Serão atendidos aqueles usuários dos quais fizeram um agendamento prévio desde o dia 3 de junho. A ação é uma das medidas da Direção-Geral do órgão para garantir mais segurança sanitária aos funcionários e usuários durante esse período de pandemia. Olha, antes de tudo, a gente passou uma semana com atendimento interno, fazendo toda essa questão, colocando informativos, fazendo a desinfecção interna de toda a circunscrição. A gente também passou aqui algumas coisas no chão para que as pessoas fossem coordenadas com estímulos visuais para onde irem, onde ficarem. E assim a gente está sempre frisando a questão do distanciamento social. Na área de atendimento, foi colocado um acrílico, que vai separar os funcionários dos usuários. No chão, toda uma marcação para manter o distanciamento social. Em um primeiro momento foi pensada a questão da higienização pessoal. Como vocês podem ver aqui, tem uns paletes de álcool gel que você não toca. Você pisa, aciona o sistema e faz a limpeza das mãos com álcool gel. No setor de vistoria, um dos serviços mais demandados pelos usuários no agendamento prévio, também foram implantadas medidas de segurança para o atendimento. Os veículos precisam ter, no máximo, dois ocupantes que devem estar usando máscaras de proteção. O usuário deverá comparecer ao local do serviço no dia e horário agendados, com aprovação de seu agendamento, documento pessoal com foto, além do uso obrigatório das máscaras e respeito ao protocolo de distanciamento social estabelecido. Desde que os serviços foram reiniciados, já foram cerca de 3 mil agendamentos em todas as unidades do DETRAN de todo o Maranhão. Aqui em Presidente Dutra, o pessoal está fazendo um controle de entrada das pessoas até a 12ª. Foi feito também o serviço de desinfecção do local. E agora eles contam, inclusive, com o apoio dos bombeiros civis do Maranhão. Foi adotado um sistema para fazer atendimento via agendamento prévio, o que culmina em um menor tráfego de pessoas dentro da SIRETRAN e assegura a segurança de todos. Dentro das instalações foram instalados cabines de acrílico para distanciamento entre o atendente e a pessoa atendida. E também foram tirados os bancos que ficavam internos. Em alguns setores, quem precisa do serviço vai ter que ter uma atenção especial. Os serviços também de habilitação, além de ter o atendimento aqui na SIRETRAN, na 12ª SIRETRAN, de Presidente Dutra, nós também temos disponível no site do DETRAN. Então a pessoa pode ir lá no site e solicitar o serviço de renovação, segunda via. Porém, o que está disponível no site tem que tomar um certo cuidado. Porque às vezes a pessoa pode fazer alguma alteração que não desejaria. Por exemplo, poderia incluir atividade remunerada e coisas assim. Então a questão é só tomar um pouco mais de cuidado.